Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Certo? Um cachado, bagulho Tá desenvolvimento, viu? Tá desenvolvimento, é o momento de fazer 400 e ninja 400, rapaziada E uma das cobaias já sabe o que vai ser, né? Vai ter um segredinho aí que vai ser o instalamento do Lúdia, não vou falar não Esse é o material ali lá da Inglaterra, pronto falei, pronto falei, não posso falar mais nada, vamos ver aqui qual que é coisa, posso falar isso, o excesso daqui que é de lá, o excesso daqui que é daqui Acho que esse é isso aí Tchau 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 Essa moto vai pegar uns 40 cv, que eu não vi, 37.2 Olha o ponto de coisa espetacular Lindo demais E aí Está Tô top, né, mano? Tô bem, mas já Tô guardado, agora tem que marchar na pista É, vamos deixar a sonda arrepia ser legal E aí a gente passa no Dino já com ela bem ajustada Aí quem sabe no futuro o dono vai fazer um remap E aí a gente também dá mais uma contada Rapaziada, a gente vai fazer uma série dessa moto aqui, passo a passo Primeiro passo que toda moto que tem que fazer é o escapamento Não adianta você pensar por outra coisa Escapamento, tá feito escapamento Mas vamos descobrir quanto grande cavalaria Depois a gente precisa do top speed O último top speed a moto não cortou O escapamento original não deixou cortar Não deixou E agora com o escapamento trocado Eu creio que vai cortar Eu também acho que vai O painel corta um 9,9 Só que ela sempre passa um pouco, né É igual as fotos, quando dá dois 9,9 A gente passa pra mais 300 por hora A RPM deu uma subida ainda A gente vai simular naquele painelzinho de CG Que vai passar 300 por hora Isso aí Certo rapaziada E o próximo passo que a gente vai fazer depois do escapamento É o trampo da caixa de filtro É, pra fazer caixa de filtro A gente vai fazer caixa de filtro e ver se vai ganhar um pouco o tempo Aí depois a gente vai pra parte de cabeçote Cabeçote e comando Aí já é mais hard, né Aí vai ser topo Se montar, fazer igual a gente fez o comando O cabeçote da MT-07 E comandinho, né mano Depois comandinho, insertar uma relação Porque aí vai pedir mais relação Pião, lá tem pião aí, né Às vezes põe um passe fino Ou só põe um pião mesmo Com uma coroa de alumínio E depois é... aí é com o Paulinho Aí eu remato com o Paulinho Faz um empadramento Se for correr bem ele faz um pião de passar a base Aí na hora do Paulinho fazer o comando Não é? Eu que escondeu no quadro aqui Não é rapaz, deixa eu falar isso que vai ficar muito bom Tem conteúdo pra vir aí galera Fica de olho aí na MT aí Então o foco agora é ir lá pro dinamômetro Com o Murilão E ver o resultado dessa moto Fechou? Vamos lá pro dinamômetro Agora é a hora da verdade Estamos aqui mais uma vez com o Murilo Gomes Qual a sua opinião? O que você acha da sua padrinha? O que você acha da sua padrinha? O que você acha da sua padrinha de potência? A primeira minha opinião é que eu acho que você Acho que eu sou um vagabundo Eu não faço nada Hoje é sábado Eu tenho uma corrida lá em Orispo aí O cara me liga às 7 horas da manhã 8 horas Tira da cama pra vir gravar vídeo aqui de Dinamômetro Lógico, fi É pra esses teus amigos Você dá muito trabalho É pra esses teus amigos É pra esses teus amigos É o seguinte, ó Essa moto aqui a gente passou no Dinamômetro esses dias É uma MTzinha original Só que é uma MTzinha benzida Ela deu 37 cavalos na roda No máximo em deficiência térmica dela Mas essa moto aqui tem um plus Uma coisa que eu gosto Você passa a moto no Dinamômetro original A moto é bem rica Essa moto aqui tem um fecha De RPM ali Com 0,75, 0,76 de sonda, viu? É lavanda de combustível Então é o seguinte Se o escape der um fruto sozinho a mais Se a sonda ajudar a empobrecer um pouquinho Chegar mais próximo do ideal Essa moto aqui, na minha opinião Tem tudo pra chegar pra uns 40 cavalos Ah, 40 cavalos no MTzinha Cavalos no MTzinha O bicho é cruel, velho Eu fui no Dinamômetro, deu uma olhada na rua Pra maciar Pra reconhecer Eu senti a diferença lá na hora, já E como é que tá de finalzão de estrada? Você sentiu o finalzão? Mano, eu fiz um top speed É, pelo bairro dela, deu 194 E aquele simuladorzinho de Titã Deu 201 Eu não fui com o simuladorzinho ainda Só que tinha corredor de 199 Só pra me entender Esse escapamento aqui é um escapamento Ele é full? Full Escapamento full Lançamento aí desenvolvido pela GLS Tá essa moto aí Cara, eu achei legal o seguinte Aqui a parte do coletor Ele é todo curvado, né? Aqui não tem solda Então aqui é tudo dobradinho As curvas Meu, perfeito Não tem solda A primeira solda começa aqui, ó A primeira solda começa aqui A emenda A partir daqui, ó Tem uma progressão Aqui eu tô observando O tubo ele aumenta Ele vem crescendo E o link é maior E fecha aqui no mesmo diâmetro Que o link Então, meu Eu acho que vai dar bom Porque essa motinha aqui Que faltava nela Ele tem um pouquinho Mais de fluxo de escapamento E tentar Encombrecer a mistura Tem grande jeito Encombrecer um pouquinho A mistura Encombrecer não Chega mais perto ideal Facilitar o fluxo da moto Escapamento em um fio Se não conseguir Vai ter que cair na mão do Paulinho lá Vai ter que fazer um rematezinho Cadeira lá Você viu que na hora Que ele é freio Ele é partindo em três lugares Essa camada Esse caso Quando você é de Amassar esse link Dá pra trocar só o link Se der um viola na curva Traga só a curva Se der um viola na ponteira Traga só a ponteira Eu sempre falo Tem muito cara Que não valoriza As coisas feitas No Brasil Não valoriza Coisa feita nacional Olha a solda Olha o padrão Da solda Dos escapamentos É perfeito Hoje você pega Um escapamento gringo Um Akrapovic Às vezes você pega Um escapamento Yoshimura Ele não tem Essa qualidade Aqui na solda De dar parabéns Para o ganso E o cara Que é um final de semana Fazer uma doideira O cara dá pra andar Só no campo O cara arranca a ponteira Aqui O cara quiser Fazer uma brincadeira Pra você Manda pra andar Só no campo Arranca a ponteira Aqui é assim Uma hora Pra andar só no campo Aqui ó Aqui o cara Ele tem o dedo cabuloso Ele já põe Não precisa de ferramenta E aqui ó Uma doze aqui Tchau acabou É uma ferramenta Tchau O cara tem que levar Parmarizar Tá no jeito É isso aí Então Bora agora Agora é pro teste Agora é a hora Da verdade E aí Boa noite! Se inscreva no canal. 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 É isso aí. Então vamos analisar os gráficos do antes e depois. Ver os ganhos que a gente teve ganho realmente no escapamento. E vamos falar um pouco sobre a sonda. Como que ficou a sonda, que é o mais importante. Bom, vamos lembrar aqui que no primeiro teste que a moto original, a primeira passada ela deu 35 cavalos, depois ela deu 36, depois deu 36 e pouco, depois deu 37, 37 e 16, depois ela já começou a perder potência. Então o máximo, vamos levar em considerar a sonda, vamos levar em consideração essa passada essa passada de 37 e 16. 37 e 16 é a original. Exato. Vamos observar uma coisa aqui no gráfico, vamos observar o gráfico verde é o gráfico verde é o gráfico verde é do escapamento novo, tá vendo que aqui, ó, perto, vamos colocar por rotação, que tá por velocidade. Caramba, ela ganhou de baixa também, né, eu senti que ela tá empinando mais na mão, você manda a mola e empina. Se você comparar por velocidade aqui, porque não trocou a relação da moto, ó, aqui ela se iguala, por quê? E eu vi que na hora que tava passando a sonda nessa faixa aqui, ela empobreceu muito, então, pra usar esse escapamento aqui, não ter essa perda aqui, teria que fazer um remap aqui, mas em alta a moto melhorou. Olha o tanto que ganhou, rapidamente. Você pegar aqui onde a moto tava acabando já, onde tinha 35 cavalos, agora tem 38. Nossa, isso aqui é a potência. Então, se você for somar, tipo assim, ela deu um total de ganho de 3 cavalos, mas alguns pontos, por exemplo, aqui, ó, deu mais de 3. Deu um pouco mais de 3. Deu mais de 3. Se a gente pegar aqui, ó, tirar a potência, vamos colocar só o torque. O que que eu costumo falar do torque? Qual que é a diferença de potência e torque? Imagina que você tem um muro aqui. A potência vai definir o quão rápido você dá a pancada no muro. E o torque vai definir quanto você vai conseguir arrastar esse muro pra frente, a força do motor. Então, aqui, com o escape esportivo, ó, a moto, ela deu um bico de 2.86 kgfm de torque e antes tinha 2.5. Murilo, 350, 400 gramas de torque faz diferença, pessoal. Uma moto que tem 2,5 kg, ela participa quase 3 kg de torque, uma diferença considerável. Em percentual, pega os campeões de matemática e põe aqui, ó, faz o cálculo em percentual. Deu aí uns 10% a mais só de torque na motocicleta. Só de torque, rapaziada. Olha aqui o gráfico. O gráfico não mente, olha aí. Ó, e dá pra ver aqui onde a moto empobreceu. Exato. Agora, vamos colocar no gráfico de sonda e vamos ver se realmente empobreceu. Vamos ver. Da moto original e da moto com escapamento. Meu, olha a diferença. Pessoal, só pra ficar claro aqui na interpretação. Saiu daqui, acelerou, a sonda começou a medir. Como original, a moto era extremamente rica. Ó, a sonda de 0,79, que vinha se arrastando aqui, 78, 79. Aqui perto de 7,8 MP, a moto dava uma sonda de 83. E aqui em cima, aí, se eu proteger demais a moto, ela vinha com uma sonda de 78. E aqui no fecho, ó, 74 de sonda, meu. Até pra quem anda com uma moto assim, no combustívelzinho, no metanolzinho, já é uma sondazinha, uma sonda razoavelmente rica aqui, ó. Só que agora, fiquem de cara com o escapamento esportivo. A moto, ela partiu aqui de 96 de sonda na rápida. Isso aqui não foi um defeito de medição, tá, pessoal? A gente constatou isso aqui em várias passadas. A moto empobreceu praticamente tudo. Foi pra 1,30 de lambda. Nossa, mano. Por que que foi pra 1,30? Porque esse equipamento aqui não marca mais do que 1,30. Então, pode ser que tenha empobrecido mais do que 1,30. Ah, é mesmo? E depois, aí, você percebeu que o negócio tava perigoso, tava muito pobre. E começou a colocar combustível. E começou a colocar e colocar rápido. Combustível, combustível, combustível. Que veio descer na sonda e trouxe aqui pra 0,81, não fecha. É por isso que a moto deu potência. Tem o seguinte também. Você falou pra pegar essa moto, andar pelo menos uns 500 quilômetros, uns 100 quilômetros. Mas não andou. A gente deu uma puxada ali na pista ali de uns 10 quilômetros. Só andou uns 10 quilômetros com essa moto. Então, pode ser que a ECU pode ser que eu rigimar um pouco ainda. Cada ECU tem uma estratégia de, vamos dizer assim, de permissividade. Quantos por cento eu posso colocar de combustível em determinada distância? Em 100 quilômetros eu posso pôr tanto pra se ajustar na sonda. Pra ajustar o escapamento, pra ajustar o filtro. Então, quanto mais tempo você anda com a moto, melhor. Tem mais uma coisa que a gente pode fazer também. A gente tem um equipamento aqui, que você tem lá também, que é o TEXA. O TEXA você consegue redefinir todos os parâmetros adaptativos. É como se a moto voltasse a ser 0 quilômetros. É mesmo. E ela começasse a construir as correções dela, como se a moto tivesse voltado a ser 0 quilômetros. É uma opção boa também, que a gente pode testar. Aqui a gente tem o TEXA e lá você tem também. É, dá pra fazer isso daí. Hoje a gente vai pro rolê com ela. A gente vai dar um rolê hoje, mais ou menos, de uns 150 quilômetros, 200 quilômetros com ela. Agora, o grande X desse escapamento tá aqui, meus amigos. É bem nítido aqui. Olha a potência, rapaziada. É um dinamômetro Servitec, é um dinamômetro que é bem conservador, ele marca abaixo realmente. E aqui ele mostra o acelho de 36.7 para 39.7 cavalos, exatos 3 cavalos na roda, na maior parte do gráfico aqui na rotação. É isso aí, rapaziada. Comprovado que o escapamento de RS, ele deu potência não só para a Titã, mas hoje para uma moto aí de meia alta cilindrada. E pra você que não acredita nos resultados, você que duvida, eu te convido a vir aqui na Suzuki Front Motors. É isso aí, rapaziada. E conferir o teste ao vivo. Tudo que a gente faz aqui, a gente tenta ser imparcial nos testes para entregar para vocês um resumo da realidade. Ó, quero comprar o escape XYZ. Quanto eu vou ganhar com cada escapamento? O escape GRS, você vai ter esse ganho exato aqui de 3 cavalos. Aí, rapaziada. Então é isso aí. Se você que tem uma R3, uma MT-03 e quer adquirir seu escape com o melhor custo-benefício, é só você entrar no link que está embaixo na descrição e pode pedir um desconto para o Ganso que tem o desconto. Só falar que veio para o Murilo Gomes, veio para o Alto Giro, que vai ter um descontinho aí. Você que está aí de bobeira no Instagram, já vai lá no meu Instagram, está no meu Instagram lá. MuriloPig87, canal no YouTube, Murilo Gomes. É isso aí. Já vai lá, rapaziada. Só pagar almoço agora, né? Almoço? Acabei de almoçar, mas eu almoço de novo, ó. Não, você pode comer duas vezes, você está magro. Eu estou gorda, você come uma salada. Você está de dieta, né? Eu estou de dieta. De que eu vou ficar só a cabeça. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.